Música Atenção, gravando Cara, o bagulho é louco Música Música Pessoal, faz a cara Vem na manha Vem, né? Vai A vida vai pegar o olho no olho Abre a boca Sai, sai daí Faz uma coisa mesmo se você não vai Atenção, vai Na manha, não precisa ir rápido Música 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 Curtindo, pode sair a vida Cuidado pela mastigação Virando todo mundo Música Pode ir Consegui Pra ela Pronto Música Seu Senhor Música Pô, olhar de pânico, galera, quando vocês vão de frear. É, concentra, vira-se a pira com cara de nojo pro vídeo. Vem a pé, aê! Eu não quero, vai mais devagar. Ah, igual a câmera, vai. Se você conseguisse fazer isso sozinho e grito, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que é, procura a fogar. Pode vir, vir. Fecha aqui. Aqui, ó. Tá legal. Tá legal. DREAMER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL